E a gente tá aqui no Armazém Marinem, gente, é uma loucura, tem sempre uma novidade, não há vez que a gente chega aqui que não tem uma coisa nova. Mas olha só, acho que agora eu vou precisar desligar, porque a gente precisa gravar e mostrar mais uma novidade ainda. Oi, gente, que bom encontrar vocês. Olha só, Armazém Marinem sempre surpreendendo e não poderia ser diferente agora. Os caras vão falar dessas portas lindíssimas que estão aqui. É, hoje a atração são portas, né, nos mais variados estilos, a começar por essa aqui com motivo floral, né. São detalhadas, né. É, olha a capacidade, a riqueza dos detalhes que esse artista imprimiu nessas portas. E tem vários temas. É, o caso aqui, dessa aqui, a gente sugere uma propriedade rural, olha só essa maravilha com esse cavalo assim, saltando a cerca, né. Aqui temos uma outra que representa a Temes, né, a deusa da justiça, onde o artista teve que cuidar de deixar um espaço, quem sabe, para colocar o nome do profissional. Sim. Um escritório jurídico, né. Perfeito. Aqui são outras cores da temática floral. Aqui já temos, assim, na parte ecológica, vamos dizer assim, os animais representados aqui, as feras, né. Mas olha só o relevo que é dado, o detalhe, assim, muito rebuscado, né, como valoriza, né, a peça. O Armazém Marinem sempre trazendo coisas diferentes, coisas modernas, coisas, enfim, temáticas para você que vem aqui conhecer. E vamos aproveitar, vamos dar o endereço que o pessoal vê aqui. É na Avenida Nonoai 506 e o telefone é 32497089. Do lado da SPAN, redetvmais.com.br para rever. Venha.